De ver, difícil de ver, mas debaixo do calistema tem um passarinho branquinho, que eu acho que é um canarinho branquinho mesmo. Vamos ver se eu consigo captar a imagem. Ele está lá ainda. Ele está na reta dessas duas flores brancas. Ele está bem ali, está dando para ver daqui. Ele está comendo a folhinha do calistema. É muito difícil de focalizar ele. Está muito difícil. Eu sei que ele vai voar, mas vou chegar perto, até mais para aqui. Está bem atrás daquela folhinha balançando. Ele ali, olhou para cá, branquinho. Será que está dando para vir? Por que é que embaixo? Ali, bem no meio da tela. Só que tem que ir lá, está batendo sombra. Mas está dando para ver ele mexendo ali. O celular não é bom para filmar, ainda mais o celular. Ela olhou para cá, balançou, limpou o bico. É muito difícil filmar com essa... É, está difícil de... Não estou enxergando direito também, não. É, agora ele voou. Já era.